Epa! Sexto ano! Vamos lá! Faremos agora a correção da meta 2. Me acompanhem lá! Então, vocês tinham que fazer exercícios de fixação e substantivos e sílabas tônicas do caderno, que nós vamos corrigir agora. Leitura do quarto conto do livro Vendedor de Susto. Depois, você ia resumir essa história em seu caderno, com no mínimo 10, no mínimo 15 linhas. Segue aquela mesma orientação que eu tinha dado antes. Ou você coloca a foto desse resumo no mural, ou você me manda isso por e-mail, ok? Tinha que releer o conto Os Três Irmãos presentes na apostila da página 33, 36, desculpa, para poder fazer os exercícios da página 38, 39 e 40, que a gente vai corrigir nesse vídeo também. Combinado? Começamos com os exercícios do caderno. Corre lá e pega o caderno. Pronto? Então, vamos lá! Exercício 1. Classifique os substantivos em primitivos ou derivados. Jardim? Primitivo. O que derivaria de jardim? Derivado de jardim? Jardineiro. Isso aí. Flor? Primitivo. Açucareiro? Derivado. Telha? Primitivo. Historiografia? Derivado. Tranquilo? Esse era o 1 do caderno. Vamos para o 2. Separe as sílabas das palavras e circule a sílaba tônica. Letra A. Transporte. Tinha que estar circulado o por, porque ela é uma palavra para o oxítono. Rê? Ló? Jô? Circulo o ló, porque também é uma palavra para o oxítono. A sílaba tônica. Ló? Penúltima. Herói? Sílaba tônica é a última, porque é o oxítono. Saúde. Saúde. Penúltima sílaba tônica. Saudável. Também é a penúltima sílaba tônica. Dá. Passarô? Antepenúltima sílaba tônica, porque é uma para o oxítono. Passarinho. A minha sílaba tônica é o ri. Agora, nós vamos corrigir os exercícios da apostila. Corre lá pegar a apostila de produção de texto para fazer essa correção aqui comigo. Amores para a correção da apostila de produção de texto. Estou na página 38. A pergunta número 1 diz o seguinte. Assim como a fábula, os contos populares são textos ficcionais. Leia os títulos a seguir e marque R para real ou F para ficcional. A vida de Tom Jobim. Biografia. Biografia? Real. R. A lebre e a tartaruga. Fábula. Fábula? Ficcional. F. A lenda da mandioca. Lenda. Lenda ficcional. F. A moda da culinária gourmet. Notícia. Se é uma notícia, é real. Número 2. Em muitos contos populares, é comum a presença de objetos mágicos. Letra A. Por que os três irmãos ganharam objetos mágicos? O que cada um deles ganhou. Bom, eles receberam objetos mágicos como prêmio pelos serviços prestados enquanto eles estiveram em cativeiro. O mais velho ganhou um espelho mágico, o do meio um tapete voador. E o mais novo, uma rede de malha de aço para capturar o que ele quisesse. Tranquilo? Letra B. Explica a importância desses objetos mágicos para a história. Os objetos permitiram que os três irmãos salvassem a princesa. Vamos para a próxima página. Uma das características dos contos populares é transmitir ensinamentos ao leitor. Comente com os seus colegas o que você aprendeu ao ler esse conto. Bom, como vocês fizeram esse exercício aí em casa, não deu para comentar com o colega. Talvez você tenha comentado com a mãe e tudo mais, mas é uma resposta pessoal. Lembra lá, aqui na minha apostila eu escrevi resposta pessoal, mas na sua não pode ter assim. Na sua tem que ter a sua resposta, me explicando aquilo que você aprendeu. Combinado? Próximo. O quadro popular apresenta personagens que ajudam a construir a narrativa. Escreva qual personagem da história corresponde às classificações do quadro. Quem são os protagonistas? Os protagonistas? Os três irmãos. E os secundários? Eu tenho alguns secundários, como o rei, a princesa, os habitantes que viviam entre as montanhas e o monstro disfarçado de humano. Vamos para a próxima? Próxima. Cinco. Nas narrativas, podem ser apresentadas as características físicas e psicológicas dos personagens, conforme estudado no capítulo anterior e em sala. Lembra lá, quando eu vou descrever fisicamente, por exemplo, vou pegar aqui tua apostila, física. Eu vou descrever. Ela é um objeto retangular, que tem o emblema da escola, ela tem as cores branco, azul escuro, azul médio, azul claro e está escrito o cabeçalho, o nome da escola, em preto. Isso é descrição física. Se fosse uma descrição psicológica, eu iria fazer algo como, a apostila carregava todo o conhecimento que eu queria para mim e, por isso, ela me deixava muito feliz. Veja que o psicológico tem a ver com características intrínsecas, o que aquele objeto representa para a gente. Então, letra A. É possível identificar as características físicas dos personagens principais do conto lido? Por quê? Não, não tem como a gente identificar. Por que não? Pois o texto não traz detalhes físicos sobre os personagens, só detalhes psicológicos. Letra B. Muitas vezes são as próprias atitudes dos personagens que revelam suas características psicológicas. Analise o comportamento dos três irmãos e circule as características psicológicas que podem ser atribuídas a eles. Posso dizer que eles são bons? Posso. Que eles são apaixonados? Também. Ainda poderia dizer que eles são determinados, espéteos, corajosos e altruístas. Tranquilinho? Vamos para a próxima página. Número 6. O conjunto de fatos que compõe uma narrativa recebe o nome de enredo. Geralmente, o enredo é composto das seguintes partes. Situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho. Identifique no trecho do conto popular os três irmãos cada uma dessas partes nas sequências a seguir. Utilize a seguinte legenda. Então, vamos lá. Juntos os irmãos utilizam os presentes que ganharam e salvam a princesa. Esse é o clímax. Então, eu vou marcar como C. Os irmãos desiludidos decidem se aventurar em outro lugar. Isso é a minha situação inicial. Então, eu vou marcar como A. O pai da princesa tenta decidir qual dos irmãos irá se casar com a sua filha. Esse é o desfecho da minha história. Vou marcar com letra D. Após desenvolverem todas as suas tarefas, os irmãos ganham presentes mágicos. Um deles ganha um espelho que revela que a princesa está em apuros. E isso é a minha complicação. O meu conflito marco como a letra B de bola. Vamos seguir. Os fatos de uma história acontecem em determinado tempo que pode se referir à época em que ela ocorre ou à duração da história. O tempo dessa história é caracterizado como cronológico ou psicológico. Aí a gente tem que lembrar, tempo cronológico é o tempo que se consegue ou que segue uma ordem linear, começo, meio e fim bonitinho. E o tempo psicológico é o tempo determinado pelo desejo, pela imaginação do personagem. Por isso, o tempo psicológico não vai seguir uma linha temporal. Ele pode primeiro apresentar o final, depois volta para o começo, apresenta o meio. Então, o psicológico não tem linearidade. O cronológico tem linearidade. E aí ele quer saber se o tempo dessa história é cronológico ou psicológico. Nessa história a gente percebe que o tempo é cronológico. Por que cronológico? Os dias e a noite são marcados em uma sucessão linear de acontecimento. Tranquilo? O lugar em um texto narrativo diz respeito ao espaço em que os fatos se desenvolvem. Em qual local ocorrem os fatos da história, os três irmãos? Os fatos ocorrem em dois locais. Um reino que não é especificado para a gente e também é no vilarejo entre as montanhas. Tranquilo, sexto ano? Então, meus amores, a correção de hoje é essa daí. Não esqueçam de responder as perguntas lá no Iônica e qualquer coisa me perguntem no mural. Beijo grande e até depois.